Hoje eu vou te ensinar a diferença entre o corpo do caracol e do caramujo e da lesma. Os três moluscos fazem parte da família da classe dos gastrópodes. O caracol é um gastrópode terrestre de concha espiralada e calcária. Se movimentar, ele conta com a ajuda de uma espécie de muco, que é uma substância gosmenta importante para ajudar o deslizamento do animal. Dependendo de onde vivem, os gastrópodes respiram de maneiras diferentes. Enquanto as formas marinhas usam as brancas, as terrestres usam o pulmão e fazem a troca gososa por um buraco existente na lateral da cabeça. A alimentação contém desde frutas, verduras e vegetais. Eles são herbívoros. Os caracóis quanto os caramujo nascem com uma protoconcha que já contém todas as camadas da concha dos adultos. À medida que cresce, uma glândula no manto vai secretando as três camadas que formam o material. Os caramujos podem viver tanto na terra quanto na água. Entre 400 famílias de caracóis e caramujo, há desde iguarias a bichos muito perigosos. Bem, pertence a família helicidais com várias espécies comestíveis, como os escargôs. Esses animais são nativos da eurásia, mas também tem aqui no Brasil. A espécie perigosa geralmente são conhecidos como caracóis de água doce. Contém vermes parasitários no corpo deles. Eles acabam soltando um líquido e esse muco, ele causa vários problemas no sistema nervoso, levando a pessoa a óbito. A nutrição do caramujo é de folhas verdes e vegetais em decomposição. Eles adoram isso. A lesma faz parte do grupo do gastrópode, mesmo não tendo uma concha. Ela pode ser encontrada no ambiente terrestre e aquático, pois são animais que amam umidade. Para se alimentar os gastrópodes, usa um órgão parecido como uma língua, com milhares de protuberanças que lembram dentes humanos. Procriação é um sexo cruzado. A maioria desses moluscos terrestres são hermafroditas. O mesmo animal possui um pênis e uma vagina, mas precisa de um outro parceiro para procriar. Durante o acasalamento, rola uma fecundação cruzada em que um transfere o espermatozoide para o outro, ou vice-versa. É uma transa radical das lesmas leopardo. É um exemplo, né, galera? Mas tem os caramujos e os caracóis que também fazem assim. Como tu pode ver no vídeo, eu já deixo umas imagens de como é o acasalamento deles, né, entre os caracóis e os caramujos. Hoje, alguns dias, os caracóis e os caramujos colocam ovos que passam um determinado tempo, né, e os ovos eclodem e saem uns caracóis bem pequenininhos, que nem tu tá vendo aí. E aos poucos, eles vão tomando forma de caracóis, né, caramujos, que nem tu tá vendo. Já quando a lesma quer acasalar, ela solta uma espécie de muco com sabor especial, né, que anuncia aos parceiros da espécie que ela está afim. As duas lesmas sobem, então, em um galho bem alto e se enroscam numa outra, soltando os seus mucos, que nem tu tá vendo aí. Esse longo fio de muco tem 40 centímetros de comprimento. Enroladas, elas descem juntas pelo aquele fio e aí acontece o acasalamento delas, né. Depois de algum tempo, elas colocam essas larvinhas, que nem tu tá vendo aí, que são bem pequenininhas também, hein. Não são animais que gostam de umidade, dependendo da região, elas são consideradas como pragas e o pessoal joga sal ou mesmo veneno. Só que isso causa uma desidratação nelas, né. Aves e cobras são predadores dela. Aqui no meu pátio tem várias casquinhas que os pássaros comem elas e largam só aquela carapaça, a conchinha. Encontro muito aqui no meu pátio e eu não descarto as conchinhas. Eu uso geralmente para os meus artesanatos, que eu limpo, higienizo bem, né. Então, como tu viu, tem vários tipos. Os caracóis terrestres, os caramujos, as lesmas, os caramujos aquáticos. Gastrópodes é uma classe bem, assim, diversa, né. Tem várias espécies no meio e é um filo de moluscos.